Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu vou orar por você, mas escuta o que eu tenho da parte de Deus para te entregar, chegou a hora de você viver um tempo novo na sua vida, preciso que você preste bem atenção a tudo que eu vou te falar da parte de Deus, minutos atrás, antes de entrar aqui, o Espírito Santo falou algumas coisas para mim sobre você, e aí alguém pode falar assim, como sobre mim se o Senhor não me conhece, é verdade, eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você crê, Ele te conhece, o Senhor Jesus, Ele sabe de tudo, e Ele falou ao meu coração que eu iria orar nessa noite, por filhos e filhas dEle, que já passou da hora de viver um tempo novo, de viver coisas novas na sua vida, você precisa, você precisa viver o avançar de Deus na sua vida, já estou sentindo Deus aqui agora, aleluia, você precisa viver o avançar de Deus na tua vida, e eu vou ler um versículo para você, eu vou ministrar algo sobre a sua vida, e depois eu vou orar, eu preciso que você abra o teu coração, aí eu não estou falando aqui de religião, quem me conhece sabe que eu não falo aqui de religião, eu falo de Deus, sobre as coisas de Deus para os filhos de Deus, e você é um filho, uma filha de Deus, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz, escute isso aqui, esquecendo-me, 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 das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, isso aqui é muito forte, e avançando para as coisas que estão em minha frente, prossigo para o alvo, aleluia, é muito forte, esquecendo-me, esquecendo-me, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, existem, estou todo arrepiado aqui, ovelha querida, existem coisas na sua vida, que já era para ter ficado para trás, existem coisas na sua vida que já era para você ter esquecido, porque existem pessoas, ovelhas queridas, que não vivem o novo, porque ficam se prendendo no passado, porque ficam presas a traumas, presas a lembranças ruins, presas, sabe, experiências ruins que viveram, é tempo de você esquecer o que você passou de ruim, pedir ao Espírito Santo, Senhor, eu quero viver coisas novas, eu quero viver um tempo novo na minha vida, eu vou orar por você nessa noite, ovelha querida, com toda a fé que há no meu coração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão em minha frente, você sabe o que o profeta quer dizer aqui, que você só vive coisas novas quando você esquece as coisas velhas, meu bispo, eu já tive um relacionamento que me traumatizou muito e hoje eu não consigo mais ter nenhum relacionamento, é o motivo, você tem que colocar uma pedra, você tem que colocar uma pedra em cima, esquecer o que não deu certo na tua vida e prosseguir e avançar, Deus me trouxe aqui para orar por você, ser profeta de Deus na sua vida e dizer, eu tenho coisas novas, coisas abençoadas, histórias para você viver, testemunhos para você contar que estão na tua frente, mas é hora de você avançar, é hora de você perder o medo, é hora de você parar de se dar desculpa e dizer, eu vou viver o novo de Deus na minha vida, o que é que te prende, o que é que te amarra de você viver coisas novas de Deus na sua vida, falando aqui agora eu lembro, ovelha querida, de um homem que estava paralítico há 38 anos, esperando o movimento das águas para se lançar e ser curado, porque o anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas e quem se lançasse no tanque, quando o anjo agitava, era curado de qualquer doença que tivesse, aí esse homem estava lá há 38 anos, paralítico, o Senhor Jesus chega até ele e vê que ele está daquela forma há muito tempo e diz assim, você quer ser curado? e aí ele fala assim para o Senhor Jesus, Senhor eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém que me lance no tanque, porque sempre que o anjo desce e agita as águas, o outro vai na minha frente, eu não tenho ninguém, qual o nome disso? o Senhor Jesus perguntou se ele queria ser curado, era só isso, era só ele responder, eu quero ser curado, eu tenho fé de ser curado, mas ele veio com uma conversa, com uma desculpa, eu não tenho ninguém, e quantas pessoas, quantas pessoas ficam dizendo isso para si mesmas? eu não venço, eu não sou feliz, porque eu não tenho ninguém que me ajuda, porque eu não tenho ninguém, você tem Deus, você tem Deus, você tem a sua fé, você entende? pare de olhar para quem não te ajudou, ou para quem não te ajuda, pare de olhar para o que não aconteceu, poxa, porque se aquilo acontecesse eu era feliz, se tal coisa acontecesse não aconteceu, pare de olhar para o que não aconteceu e comece a olhar para o que pode acontecer e avance, avance, chegou a hora de viver um avançar na tua vida? existem pessoas que estão aqui agora, ao vivo, me assistindo e outras que vão me assistir em outro momento, que já tiveram comércio, negócios e aí deu errado, e aí você tem medo de tentar de novo, mas já deu errado uma vez, sim, mas não é porque deu errado uma vez que vai dar errado outra, hoje sua fé é outra, hoje a sua confiança é outra, hoje você tem rotina espiritual, não é porque deu errado lá que vai dar aqui, você entende? a Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira, deu tudo errado, ele não apanhou nada, e quando amanhece o Senhor Jesus encontra ele e diz, volta lá e pesca, ele poderia dizer, Senhor não, eu pesquei, eu não vou porque eu já tentei, ele disse, eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, mas agora, sob a tua palavra, eu lançarei a minha rede, ou seja, eu vou tentar de novo, aleluia, estou todo arrepiado aqui, eu vou tentar de novo, e ele tentou e deu certo, porque ele foi debaixo da bênção, existem pessoas que estão aqui, que já sofreram muito em relacionamentos, já foram maltratadas, sabe, das piores formas possíveis, e hoje pessoas tentam ter um relacionamento com essa pessoa, e ela, quem maltrata é ela hoje, por quê? porque ela tem traumas e feridas de outros relacionamentos, e ela hoje está ferindo pessoas que não tem nada a ver com o que fizeram com ela, eu estou aqui sendo profeta de Deus na tua vida, para trazer um bálsamo, para curar o seu interior, é tempo de você avançar, esquece está aqui escrito na palavra de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, você tem que ter um alvo, o que é o alvo? o alvo é um sonho, o alvo é um projeto, o alvo é a sua fé, qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo? então avance, avance, Deus é contigo minha ovelha querida, eu quero que você escreva aí embaixo, seu primeiro nome e a frase, eu viverei um avançar de Deus na minha vida, escreve aí agora, eu viverei um avançar de Deus na minha vida, escreve aí, que eu já vou orar, prepare o pão, prepare a água, eu viverei um avançar de Deus na minha vida, pode escrever aí, e não esqueça de deixar o seu gostei, e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou o bispo Bruno Leonardo, e como eu digo sempre, eu não falo aqui de religião, eu falo de Deus para os filhos de Deus, não importa qual religião você é, ou se você não tem religião nenhuma, o que você precisa para estar aqui, você já tem, você, Deus é o seu pai, e nós somos irmãos em Cristo, não é verdade? eu quero que você se inscreva no canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, eu quero que você se inscreva, tá? letras vermelhas igual a minha camisa, ó, toca assim, aperta na palavra inscrever-se, só isso, e sempre que eu entrar aqui, o YouTube, ele vai te mandar oração ao vivo, como eu disse, é gratuito, você não paga nada para se inscrever, tá bom? Então clique aí agora em inscrever-se, antes de orar, como eu pedi, prepare o pão, prepare a água, eu estou orando nessa noite, diretamente aqui, de Aracaju, né? eu vim aqui, cheguei hoje, vim aqui, não falei nada para as minhas ovelhas, que eu vinha para Aracaju, porque eu vim para fazer algo específico, e eu quero glorificar a Deus, eu quero glorificar a Deus, e abençoar as minhas ovelhas aqui, do YouTube, todo o Brasil, outros países que são dizimistas, que são ofertantes dessa obra, desse ministério, graças a Deus, e as ofertas das minhas ovelhas, eu comprei 110 mil reais em alimentos, em alimentos que foram transformadas em cestas básicas, comprei, chegou aqui, e eu vim aqui hoje fazer a entrega, foram milhares de pessoas que receberam as caixas, com as cestas básicas, não foi nem em saco, foi em caixas, tudo perfeito para a glória de Deus, e eu vim aqui só para fazer isso, porque eu não avisei, eu sei que vai ter ovelha aqui minha de Aracaju, ah, o senhor não avisou, para não aglomerar, porque eu sabia que iria aglomerar, ia dar muita gente, né? Porque eu sei que o carinho das minhas ovelhas aqui de Aracaju, por mim é muito grande, e a minha intenção foi vir aqui para ajudar, e não para aglomerar, causar tumulto, espero que vocês aqui de Aracaju, minhas ovelhas, que eu sei que me amam, me entendam, mas em breve vou marcar um culto aqui para fazer com vocês, tá certo? Glória a Deus, e que o senhor abençoe, pai, o senhor abençoe, a cada dizimista, cada ofertante dessa obra, porque esse é o evangelho que eu acredito, esse é o evangelho que eu acredito, é amar a Deus e amar o seu próximo, então esse valor de 110 mil reais que eu comprei de alimento, foi tirado diretamente das ofertas e dos dízimos das minhas ovelhas, vocês, tanto da igreja quanto vocês que enviam, Deus tem abençoado vocês e vai abençoar muito mais, porque a oferta de vocês está levando a palavra de Deus através da obra da igreja e também ajudando pessoas carentes, necessitadas, quando nós compramos alimentos e doamos, tá bom? Que Deus prospere muito, agora eu vou orar, você viverá o avançar de Deus na sua vida, eu sei que tem já ovelha, até que aqui em Aracaju perguntou, meu bispo, o senhor vai fazer o culto aqui? Não, estou voltando para Salvador agora, daqui a pouco volto para Salvador, é colado, né? Bahia e Segipe é colado, é meia hora de avião, é 30 minutos, o avião sobe e desce, sobe e já desce, está em Salvador, está na Bahia, está em Salvador já, é 30 minutos, né? E quero avisar as minhas ovelhas de São Paulo que dia 5, não, dia 5, dia 5 eu vou estar em São Paulo, no ginásio da Portuguesa, inclusive quem não pegou a senha pode ir amanhã pegar a senha na igreja, já dei a senha na internet, acabaram a senha na internet, você que não pegou a senha pode ir na igreja lá com o bispo Kleber, pega a senha, tá? As 7 ou as 10 da manhã, são as últimas senhas, vai logo pegar, bom? Glória a Deus, prepare o pão, prepare a água, nós já vamos orar, é tempo de viver, uma avançar de Deus na sua vida, amém, ovelha querida? Nós vamos agora orar, tanto você agora que está ao vivo aqui, 18 horas e 13 minutos, quanto você que me ouvi em algum momento da noite ou da madrugada ou qualquer outro dia que seja, coloque essa palavra que eu falei no teu coração, eu preciso me esquecer, deixar para trás tudo que representa trauma, tudo que representa dor, porque eu preciso viver, porque eu preciso viver, avançar e viver um tempo novo, amém? Vamos orar agora Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a tua palavra diz Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço para as coisas que na minha frente estão, meu Deus, eu acredito, eu creio que tantas bênçãos e vitórias a sua filha ainda tem para viver, o seu filho ainda tem para viver, tantos testemunhos eles ainda tem para contar, por isso Pai eu te peço dê forças a eles, para que eles venham superar o passado, superar os traumas, as perdas e que tenham fé meu Pai de tentar de tentar de novo, naquilo que deu errado, tentar de novo e dessa vez vai dar certo, porque o Senhor é Deus porque o Senhor é fiel, Senhor cura todos os traumas e feridas do coração e da alma dos teus filhos e que eles venham ser muito felizes, levante-o de suas mãos e diga assim eu creio que eu viverei uma avançada de Deus na minha vida, diga eu serei muito feliz para a glória de Deus Pai consagre esse pão consagre esta água com teu poder, com a tua unção e espírito e quando o Senhor, os teus filhos comerem do pão, beberem da água sejam muito, muito abençoados eu consagro em nome do Senhor Jesus feche os teus olhos e ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus amém trocar o fundo de oração ovelha querida coma agora um pedacinho desse pão e beba um pouquinho da água por favor coma um pedacinho do pão beba um pouco da água que você receba força para viver um avançar de Deus na sua vida ó agora que você já está debaixo da bênção debaixo da unção eu quero que você compartilhe essa oração tá bom eu quero que você compartilhe com 33 pessoas que é o número de Jeová Jeré e todas as pessoas que receberem esta oração através de você que Deus prepare uma bênção para a sua vida porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas é abençoado amém coloque também o link dessa oração no seu status do WhatsApp se você quiser ver também se você quiser ver a entrega de alimento foi uma multidão de pessoas terminando de compartilhar vai lá no meu Instagram e olha lá é a última postagem você vai ver foi lindo para a glória de Deus aqui em Aracaju amém ó glória a Deus seu bispo está se despedindo estou indo agora para Salvador e meia noite estaremos juntos em nossa rotina espiritual na campanha o Senhor é o meu pastor e nada me faltará compartilhe ovelha querida te amo um abraço até meia noite